Olá amigos do Degustando Vinhos Bem-vindos a mais uma degustação Hoje uma degustação bem especial Estamos aqui no Chateau Pape Claman É um castelo lindo aqui em Bordeaux Pertinho do aeroporto, acabei de chegar do aeroporto e já vim para cá E aqui tem algumas degustações por taça E eu resolvi degustar um vinhaço aqui Um vinho bem premiado, um vinho bem renomado Que é o vinho ícone deles E o nome do vinho é o Chateau Pape Claman Nesse caso aqui, 2015, o ano da safra A moça foi muito solista aqui Deixou eu fazer a gravação do programa E até sugeriu que eu fizesse nesse jardim O lugar é muito bonito mesmo E aí a gente vai começar falando do vinho Eles tem duas linhas de vinhos Não dá para pesquisar, acabei de chegar Qualquer coisa depois dá para pesquisar na página deles Que fala tudo O importante é mais a degustação Esse vinho aqui tem Cabernet Salvignon Mais ou menos a metade Uma grande parte de Merlot e um pouquinho de Cabernet Franc Ele foi guardado por 18 meses em Barris de Carvalho As notas que esse vinho recebeu Foram aí notas 99 de M. Sucklin 96 de Robert Parker Provavelmente um grande vinho Deve ser parecido com aqueles grandes vinhos Bordaleses que são feitos lá na Argentina Vamos fazer uma degustação Eu já senti um aroma aqui Só dele estar aqui Eu já senti que ele tem um buquê Bem interessante Depois dessa degustação Eu vou dar minha nota Quanto ele custa? Aqui na vinícola a garrafa custa 132 euros Que daria aí uns 600, 700 reais Mais ou menos aqui E no Brasil deve ultrapassar a casa dos 2 mil reais Não sei, não fiz essa pesquisa também Bom, vamos fazer a degustação Primeiro senti o aroma em repouso Que eu já achei muito bom É um aroma Veio um tititinho de álcool Mas é um aroma bem interessante Já de fruta Aquela fruta amadurecida Tem aroma de carvalho também Tem aroma da madeira Aromas bem interessantes já em repouso Vamos lá Dar uma decantadinha Veja aqui Eu não tenho nem palavras Para descrever o aroma que subiu agora Parece uma salada de frutas vermelhas Um perfume fantástico Fantástico É minha primeira vinícola aqui Cheguei agora em Bordeaux Estou vindo ao aeroporto agora E assim, simplesmente Eu nem sei o que me espera aqui Porque realmente é fantástico esse aroma Frutas e frutas de diversos tipos E um perfume fantástico Realmente é diferenciado Continua a madeira É um perfume muito bom Só bebendo ele para sentir Uma degustaçãozinha agora Não tem muito o que dizer É algo que chega Beira a perfeição Para mim Nunca tomei um grande Bordeaux Beira a perfeição Para mim Um volume na boca Sensacional Aquele monte de pimentinha Dando uma apertada na boca Uma persistência Uma persistência De 6, 7 segundos Acidez perfeita Perfeita Eu até gosto um pouco mais ácido Mas está perfeita Taninos perfeitos Não amarram a boca É assim É uma divindade isso aqui Muito bom mesmo Eu paguei 9 euros Por esses 40 ml Que a moça me serviu E está valendo cada centavo Vale muito a pena Dá vontade de comprar Uma garrafa dessa E beber num dia muito especial Num jantar muito especial Na vida Olha Novamente Taninos perfeitos Acidez perfeita Não tem muito o que explicar Vem a madeira Vem as frutas Simplesmente Um vinho fantástico É Eu vou dar Como eu cheguei agora Eu não estou acostumado A beber vinho de Bordeaux Eu não vou chegar no máximo Para mim Seria Como se fosse a perfeição Mas vai que eu tomo Um vinho mais perfeito Eu não tenho experiência Então Para esse vinho Eu dou a nota 99 Tá Não vou dar 100 98 Barra 99 Porque Eu não sei Às vezes vai ter alguma coisa melhor Mas eu acho difícil Alguma coisa ser melhor que isso Tá Simplesmente Fantástico Esse vinho Maravilhoso Saiu perfeito A mulher tinha lá O ano de 2007 Lá na Na maquininha de vinhos dela E eu vi que as notas Do 2007 Eram meio baixas Então eu resolvi De tomar o 2015 Que tinha notas mais altas 99 no James Suckling 96 no Robert Parker E eu estou pelo James Suckling Porque Simplesmente fantástico Acabei de tomar Não aguento Acho que eu vou pegar mais uma Tacinha Na verdade eu vou fazer outro programa Ali dentro da vinícola Porque tem um outro vinho Mais simples Que é de outro lugar Que deve ser lá Da casa deles Não sei E aí eu quero Fazer esse programa Aproveitar que eu já estou aqui E gravar mais programas Eu agradeço Quem participou Dessa degustação Super especial Aqui direto do Chateau Papi Claman Aqui em Bordeaux Peço que vocês Curtam o vídeo Peço que vocês Divulguem para os amigos Peço que vocês Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos Um abraço a todos E Cheers